Vamos fabricar um chassi novo de ponta a ponta, tudo com tubos retangulares pra ficar bem rígido. Essa picape vai fazer curva como um carro de corrida, sacou? Eliminar a suspensão dianteira vai melhorar muito a estabilidade. É, assim é suicídio andar a 130 km por hora. O interior tá bonito desse jeito, tem um estilo clássico que ele quer manter, mas a gente pode dar alguns toquezinhos personalizados. Eu gostei da combinação marrom e verde. Vamos manter essas cores, mas com uma forração nova no banco. Vamos trocar os painéis das portas e o carpete. E é claro que aqui no Texas, o ar-condicionado, né? Ar-condicionado, é. E pra abrir espaço pras rodas enormes, aro 24 que vão atrás, a gente vai precisar fabricar vãos de roda altos e largos. O que a gente vai fazer é erguer o chão da caçamba e colocar uma madeira bonita, pintada, combinando com o interior. Parece a história do vovô que comprou a picape novinha, cuidou a vida inteira e deu de presente pro netinho. O neto volta com a picape socada no chão, com rodas grandes e um motorzaço gigante. Foi o que aconteceu comigo quando eu tinha uns 16 anos. Meu pai me deu uma picape bonita, inteirona, uma Chevy 83 e em 86 eu mexi em tudo. Meu pai ficou bem nervoso. Até hoje ele tem bronca de mim por causa disso. E agora, vamos deixar o vovô nervoso? Claro. Bora, ué. Pronto? A primeira tarefa do dia é disparar, fusar a cabine, pra frente, deixar o chassi livre e jogar esse chassi velho no lixo. Nós não vamos aproveitar nada dele. Ah, não acredito que é a última vez que ela vai ficar assim. Tá tão bonita, cara. Bora tirar a caçamba. Pra já. Ele não tá gostando, não. Lá se vai a caçamba. Pronto? Um, dois, três. Tá presa. Tirou o parafuso? Ah, achei onde tá presa. Tá bom assim. O problema é que a caçamba tá presa porque alguém achou que era uma boa ideia soldar o suporte de escapamento na estrutura da caçamba. Quando a gente fabrica um equipamento, não pode prender os suportes na carroceria. Tem que prender no chassi. Se não, pra tirar a caçamba, precisa cortar o escape. A gente cortou e tirou o suporte. A caçamba tá livre. Tá descendo. Um, dois, três. Pronto. Deixa aqui. Legal. Olha como o compartimento tá limpo. Vamos admirar por um minuto. Não tem graxa, não tem sujeira. Que beleza. Bastou dez minutos pra destruir um carro clássico. O vovô vai ficar fulo. E ele tem razão, né? Quando a gente chegar com o carro, o dono vai ficar de queixo caído. Porque a transformação foi muito grande. Tudo bem, cara? E aí, como é que tá, Bill? Viagem longa, cara? É uma viagem bem longa. Eu vim lá de Maryland. Ainda bem que você chegou, cara. É um prazer poder te conhecer pessoalmente. Eu tô feliz de tá aqui. Eu tô bastante ansioso pra ver o carro. Eu vim de avião pra oficina. E, na boa, eu tô bastante ansioso pra ver o meu carro. Todos os meus amigos sabem. Eu tô deixando todo mundo maluco. Eu não vejo a hora de entrar no suburbano e sair dirigindo até não aguentar mais. Eu me lembro que você disse que tinha comprado o carro pela internet, né? Foi. Mas não tava do jeito que você queria, não é? É, não tava. Nem um pouco. É por isso que a gente tá aqui. Pode crer. É isso aí. Eu queria mudar umas coisas. Você quer um veículo que ande bem e faça bonito quando você rebocar o seu trailer. Eu queria ele um pouco melhor. Não ficou só um pouco melhor. É, eu imagino. Ficou bem melhor do que antes. Eu tenho certeza que ficou. Olha, eu não aguento mais esperar. Mostra logo. Eu tô pronto. Vamos ver. Vai, traz pra cá. Olha isso. Meu Deus. Que carro animal. O que você acha? Ah, meu Deus. Que loucura. Não é? Dá medo. Vendo esse negócio chegando. Todo mundo vai morrer de medo. Olha só que beleza. Que beleza. Legal. Olha esses pneus pra fora. Que loucura. Ah, meu Deus. Que loucura. Ficou um pouco diferente, né? Ele ficou muito diferente. Eu nem sei o que dizer. Eu tô impressionado. Ele ficou do jeito que eu sonhava. O trabalho de vocês é fenomenal. Você nunca viu um suburbã assim, né? Não, nunca. Nem na internet tem um assim. Sem fó de crevo. Eu usaria todo dia. Com certeza. Perfeito pra viajar. Ah, eu não vejo a hora. Nós vamos usar bastante. Eu garanto que não vai ficar parado na minha garagem. Eu vou viajar direto com essa máquina. Na boa. É isso aí. E todo mundo vai olhar pra mim. As pessoas vão ficar com um torcicolo. A primeira coisa que a gente vê são as rodas e os pneus. E essa suspensão enorme embaixo. Fabricamos um sistema personalizado. Na frente e atrás. O tamanho desses tubos é incrível. Dá pra perceber que ele ficou muito forte. Não poderia ter ficado melhor. Tá lindo. Eu adorei as rodas. Vocês escolheram bem. Eu também gostei. Essas rodas são muito bonitas. A gente tá bem orgulhoso desse projeto. A altura, as proporções. Quando você aparecer no espelho de alguém, a pessoa vai pensar... Opa! Melhor eu sair. Olha só. A altura ficou perfeita. Ficou irado. É isso que você queria, né? Ficou demais. É, é isso aí. Tá do jeito que eu queria. Eu adorei. Que trabalho incrível. Eu quero ver o que você fez por dentro. Ficou legal. Ah, ficou legal? Ô, John, vamos dar aquela olhada no interior. Vamos lá ver. Olha que beleza. Meu Deus. Você caprichou, cara. A equipe do John sempre capricha no interior. Sempre. Ah, eu já imaginava. É, a gente trocou tudo. Do chão ao teto. Carpete novo, forração nova nos bancos. Forração nova nas portas. A gente revestiu de marrom com esse padrão nas portas para combinar com os bancos. A gente trocou a forração do teto. Agora tem luz ambiente de ponta a ponta para você curtir quando viajar à noite. Um sistema de som novo, mais potente, com o subwoofer embutido atrás. Todo mundo vai ouvir você chegando. Sabe o que eu acho? As pessoas vão me ver antes de me ouvir. Ah, não sei não. Meu Deus, vocês capricharam de verdade nele. Esse carro ficou incrível. Mas ainda não acabou, porque eu vou trazer de volta para vocês fazerem outras coisas. as modificações. Mas por enquanto, está do jeito que eu sempre quis. Sério. Quando chega esse tipo de projeto, eu sinto que a oficina toda acorda. É um estímulo para todo mundo se superar. Para a gente é um prazer pegar esse projeto que desperta a nossa criatividade mais do que o normal. Olha, essa é a primeira personalização que eu faço no carro e eu já estou viciado. Eu gostei da brincadeira. É contagiante. Eu vou continuar mexendo até eu não aguentar mais. Primeira, segunda, terceira fase. O que você quiser fazer, a gente faz. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Eu vou voltar. A gente não costuma mexer em carros de corrida ou fabricar carros de corrida, mas o que vocês estão pensando? Dá para ver que a carroceria está meio detonada, né? A minha prioridade era colocar o motor, alinhar direito e deixar funcionando antes de gastar com aparência caso rolasse algum acidente nos treinos. Parece que eles já sofreram um acidente. Não é? Vocês têm que fazer bonito na pista de arrancada, com certeza. A gente vai caprichar na funilaria, vamos deixar a carroceria nova, passar um tempo alinhando os painéis e deixar esse carro digno das pistas. O capô já viu dias melhores também, né? Tinha um motor rem com blower quando a gente comprou. É. É por isso que cortaram o capô. Nesse caso, eu vou manter o capô levantado. É a primeira vez que eu vou abrir uma exceção, hein? É o único jeito de encaixar o motor. Esse é o problema. Não tem opção. A gente quer modernizar a aparência. Esse carro tem cara dos anos 1990, está meio velho. Mas era bonito naquela época. Naquela época, tudo bem. Vocês querem deixar com a cara da sua equipe. Com a nossa cara. Tudo mais moderno. É isso aí. Vamos dar uma olhada debaixo desse capô. É pra já. Cara, não dá pra ficar desse jeito. É isso mesmo que eu ia falar pra você. Não, não dá não. Todo mundo quer ver o que tem debaixo desse capô, porque faz um barulhão ensurdecedor. E não dá pra mostrar um sistema assim. Eu sei. É isso que eu tava pensando. Refazer o escapamento, deixar mais fácil pra colocar e tirar o carro do trailer. Já passou da hora de trocar esse escapamento, cara. Meu, acha que consegue fazer isso pra gente? Olha, Tommy, você sabe que eu faço qualquer coisa. Eu sempre quis dar uma queimada de pneu com esses carros. Agora, o motor diesel faz isso? Claro, mas você quer queimar pneu aqui? Agora? É. Agora mesmo. Primeiro tem que tirar tudo do caminho antes do Bill assumir o volante. A gente sabe que ele gosta de pisar fundo. Esse cara acelera qualquer coisa. Acelera até duas mil rotações e solta o freio de transmissão. Só não pode deixar ele fazer zerinhos com o carro. É. Senão a brincadeira pode fugir do controle. Só anda em minha régua. Eu espero que sim. É melhor não arriscar. Legal demais. Esse motor puxa pra valer, né? Eu sei. Tá com três mil cavalos. Que maluquice. O óleo diesel queima bem também. Vai embora. Depois de pronto, eu vou ser o primeiro a fazer uma passagem na pista, beleza? Ah, tá bom. Tá bom, né? Por que não? Você faz uma passagem ou outra. Valeu pela chance. Fica tranquilo que eu vou deixar essa máquina zeradinha. Tô ansioso pra ver o resultado. Eu também. Valeu. Olhando de perto esse carro, tá bem detonado. Realmente precisa de um pouco de carinho. É por isso que eles trouxeram aqui e a gente vai ajudar. O pessoal da One Way Diesel, eu gosto da família toda. Eles me ajudam toda vez que eu preciso. Os caras são ponta firme. Então, quando eles precisam de ajuda, eu faço o que eu puder. Um carro de corrida, um ProMod de arrancada, não é a nossa especialidade. Mas, se envolve funilaria, solda e design, essas sim são as nossas especialidades. O que esse negócio tá fazendo aqui? Não é normal ver um ProMod na oficina, né? Não, primeira vez. E a gente nunca vê um com motor diesel. É, dá uma olhada nas manchas de fumaça preta na lateral. O carro é velho e detonado. A gente tem que ajudar. Pra ficar bonito e voar baixo. Com certeza. Depois que o carro faz uma passagem, eles levam pros boxes e tiram o capô. Aí as pessoas querem ver o que soltou tanta fumaça preta. O carro precisa ficar bonito pra agradar todos os fãs. É isso que eles veem primeiro? Não pode ficar assim. O Justin vai fabricar um escapamento novinho. Um sistema pra equipe que eles imbirem. É, a gente vê um ProMod em todo lugar. Mas, quando passam uma diesel pela pista, todo mundo vai querer ver como é o motor. Exatamente. Eles vão ficar orgulhosos de tirar o capô do carro nos boxes, em vez de ficar na frente, pra ninguém ver. Depois de deixar a carroceria alinhada, a gente precisa bolar um projeto exclusivo que chame a atenção e divulgue a equipe. O que eu quero fazer é arrancar o envelopamento e caprichar na funilaria pra deixar essa máquina mais bonita do que nunca, com todas as linhas retas. E um monte de peças faltando que a gente precisa fabricar. Você viu o capô, né? Dá pra ver que tem um motor, escoces diferentes. É, não pode deixar assim. Eu vou abrir uma exceção pra eles e deixar o capô levantado. Mas isso é só uma exceção, que fique claro. Eu vou abrir uma exceção pra eles e deixar o capô.